Mas ela quer se envolver com os bandidos Nós é o corre do corre sem compromisso E se moscar lá nas casinhas eu vou te ensarrar E se moscar lá no VM eu vou te ensarrar Ela sentou, ela rebolou Ela quicou e quicou sem parar Ela sentou na pica do chefe, na pica do chefe Ela quer sentar e quando ela sentar na pica Senta para me instigar Agora nós dois gostou, vou bolar um pra nós fumar Olha, tu traga, tu prende, tu passa, segura a fumaça depois de soltar Olha lá, entra na benzela, chapa, esquece da bague de novo, quer dar Os moleque vai te fuzilar, os moleque vai te fuzilar Os moleque vai te fuzilar Os moleque vai te fuzilar Mas ela quer se envolver com os bandidos Nós é o corre do corre sem compromisso E se moscar lá nas casinhas eu vou te ensarrar E se moscar lá no VM eu vou te ensarrar Ela sentou, ela rebolou Ela quicou e quicou sem parar Ela sentou na pica do chefe, na pica do chefe Ela quer sentar e quando ela sentar na pica Senta para me instigar Agora nós dois gostou, vou bolar um pra nós fumar Olha, tu traga, tu prende, tu passa, segura a fumaça depois de soltar Olha lá, entra na benzela, chapa, esquece da bague de novo, quer dar Os moleque vai te fuzilar 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 Legenda por Sônia Ruberti